Lá embaixo, continuam os mesmos do início da rodada. Ponte, Coritiba, Havaí e Atlético Goianiense. Vem aí Moisés, toca a bola no Dudu. Vai arriscar o chute? Ouve o desvio! Gol! Dudu! Gol do Palmeiras! Recebeu, caminhou e viu que tinha brecha. Aí pega firme de pé direito, abre o placar para o time do Palmeiras. Olha como a defesa do Grêmio foi recuando, o meio campo estava vazio. O chute desvia, me parece desviar no Thierry a bola. Não, foi no Marcelo Oliveira. A bola desvia no Marcelo Oliveira, bate no corpo do Marcelo, vai lá para o cantinho direito. E do Paulo Vítor foi, mas não chega. Bola para o fundo do gol, o quinto do Dudu no Campeonato Brasileiro. Um para o Palmeiras, zero para o Grêmio. E o time do Grêmio tenta e erra. O time do Grêmio errando, uma sequência de lances. Perde a bola, dá o contra-ataque para o time do Palmeiras, dispara o Dudu. Três, quatro, cinco, palmeirenses na jogada. Bateu para o gol, a riscou, chute o bola. No rebote, Moisés! Gol! E gol, Moisés! Gol do Palmeiras! Bola tomada e contra-ataque. Grandão do Palmeiras! E faz dois a zero antes dos dez minutos do segundo tempo. Deixa atordumado o time do Grêmio, comemora o Palmeiras. Arrancada começou lá numa dividida. O Borja bateu para o gol. O rebote do Paulo Vítor, Moisés, encheu o pé direito na bola. Manda para o fundo do gol. Pegou firme, pegou forte, ela ainda bate na trave. Dois para o Palmeiras, zero para o Grêmio. Tudo o que faltou de objetividade no primeiro, está rolando no segundo tempo. Agora, assim, o Palmeiras fez dois gols. Ainda teve o pênalti, o Paulo Sérgio falou no Keno, que eu também concordo. Aí é a diferença entre o time titular e o time reserva. Vai mexer o Grêmio pela segunda vez. A primeira foi no intervalo. O Jailson entrou no lugar do Bruno Rodrigo. Recebeu o Mike, fez o cruzamento. E o terceiro gol do Palmeiras pinta. Gol! Dudu! De novo o Dudu. Gol do Palmeiras! Vai dando tudo super certo para o Palmeiras no segundo tempo. Tinha um arremesso lateral do Mike. A triangulação. Tietê, Keno, Mike. Dudu nas costas da marcação. Olha aí lá, ó. Como já disparou. Chegou antes do Léo. Cruzamento feito. De pé direito. Manda para o fundo do gol. Dudu! 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 Camisa! Número 7 faz o segundo dele no jogo. Sexto no campeonato. 3 a 0 para o Palmeiras. Cruzamento do Mike com o Dudu. E a posição do Dudu. O Paulo César de Oliveira. Posição legal. Na mesma linha do Thierry. Camisa 15 do Drey. Porque ali ele estava à frente da bola, né? Se ele estivesse mais perto do que o zagueiro da linha de fundo. A bola está aqui mais atrás. Pouca coisa, mas mais atrás. E ali a perna esquerda do Thierry. Exatamente. E aí ele tinha dois adversários pela frente, né? O Thierry e o goleiro Paulo Vítor. Foi muito bem o Guilherme Camilo nessa jogada. O Casagrande, se eu tivesse te perguntado no intervalo se algum time ia deslanchar, desandar, fazer gol do segundo tempo, você não ia responder que sim, hein? Não, não ia responder que sim. Mas se tivesse alguém, era o Palmeiras. O Palmeiras. E praticamente nenhum trabalho para o Fernando Pras no segundo tempo. Vai o Luan. Tentar dar um pouco de trabalho para o goleiro do Palmeiras. Na base do cruzamento para a área. Não desviou o Beto da Silva. Ela ficou viva! Gol! Michel! Gol do Grêmio! É para ficar bravo o Fernando Pras, porque ela ficou ali viva de tal maneira que o Palmeiras acabou deixando o vivo. Ela não desviou e aí não deu certo. O Rafael Veiga não deu sorte, né? Ela bateu na coxa dele e se ofereceu ao Michel. Aí ele virou ligeiro e manda agora para o fundo do gol. Todo mundo do Palmeiras fica irritado. O Grêmio faz com o Michel. Diminui a vantagem do Palmeiras. Três para o Palmeiras. Um para o Grêmio em Porto Alegre.